Oi meninas, tudo bom? Bem? Começa esse vídeo... Vixe, a câmera ficou doida. Fez assim, fez assim, fez assim. Focou? Focou? Tô eu aqui? Eu aqui, você aí? Já tá clicando no like, sem vergonha. Não tá nem esperando terminar o vídeo. A gente peguei, hein? Só me viu e já tá likeando aí. Gente, vamos começar o vídeo aqui, ó. Repararam uma coisa diferente? Deu papel no meu batom. Tá lindo, maravilhoso. Olha o que eu tenho de novidade pra vocês. Gente, olha que batom mais Barbie, olha que batom mais fofinho, mais lindo, mais pique, mais rosa, mais tudo de bom. Recebido da Dylos. Recebi alguns batons da linha deles, tá? Que é a linha Pro da Dylos. Eu recebi laço de fita, que é esse que eu estou usando. Lindo, lindo, lindo. Recebi aqui o Alegro, que ele é quase laranja. Recebi... Antigo, eu peguei tudo de uma vez. E eu recebi o Frufru, que é um roxinho lindo, lindo, lindo. Tá? Vou fazer a resenha deles pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Bem perto. Olha que lindo. Bem rosa, bem rosa, bem rosa, bem rosa, bem lindo, bem fofo, maravilhoso. Eu tô adorando. Bem, então esse daqui, que está nos meus lábios, é o laço de fita. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Alegro. Bem verão, bem laranjinha, bem bacana, super lindo. Ó, olha bem. Olha que cor divina. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tá? Muito lindo, eu acho. Fofura? Meu Deus. Fofura, coisa fofa, coisa fofa. Daí tem o Frufru, que é esse roxinho aqui, olha. Bem lindo, bem lindo, bem lindo, bem lindo. Até agora o meu preferido é esse, que é o rosa. O que será? Ó. Daí eles me mandaram, olha que legal, um pó iluminador, tá? Pra testar aqui pra vocês. Super assim, bem a cara do verão. Eu vou testar no meu posto esse, deixa eu só abrir. Vou colocar um pouquinho aqui no dobro da minha mão e vou pegar pra colocar no meu rosto. Passar com o dedo mesmo. Ó. Tá bem fraquinho. Tá iluminado assim. Ele é dourado, tá? Ele tem uma nuance dourada, ó. Dá pra usar até como sombra. De tão bonito que ele é. Ó. Na batida. Gente. Olha que triste. Meu blush. Bronzeador quebrou. Veio assim. Quando eu abri a caixa já tava desse jeito. Aí eu não consigo abrir ele pra vocês assim. Eu tenho que abrir bem cuidadosamente. Olha aí. Ai, que dó. Ó. Mas ele pra fazer contorno é lindo, sabe? Tipo, bronzer mesmo. Super bonito. Deixa eu pegar um pouquinho mais que ele é contorno. Ó, eu tô com medo de quebrar. Mais, né? Quebrar mais. Eu vou tentar compactar ele. Ó. Assim fica parecendo uma sombra, né? Mas, claro que você vai pegar no pincel e vai contornar. Eles me mandaram também um pigmento que eu tô apaixonada. Eu quero fazer uma make com ele. Porque foi o pigmento que eu usei no ano novo. Eles me mandaram esse dourado aqui. Tá? É o pigmento de número 8. Olha que lindo. Ó. Vou passar aqui. Olha que lindo. É um douradinho bem clarinho. É muito difícil você achar um douradinho amarelo assim. Geralmente os dourados são os amarelos meio feios, sabe? E esse aqui fica muito delicado. Achei ele, assim, perfeito. Bem, meninas. Esses foram os produtos que a Dylos mandou pra eu resenhar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Olha essas cores de batom. Que que é isso? Loucura. Gritaria. Fazer igual a Bíblia. Gritaria na pracinha. Olha que lindo. Essas cores maravilhosas. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa resenha. Até o próximo vídeo. Já sei que você já gostou do meu vídeo. Já vi. Já vi desde o começo. E até os próximos vídeos. Dá um like aí pra mim. Me ajuda a compartilhar. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Tchau!